Eu quero ver tu balançar, quero ver tu swing grato pra dançar na bregadeira Todo mundo vai dançar, quero ver tu balançar, quero ver tu swing grato Se a bola da bregadeira que chega assim Olha que a macharada quer, e a mulherada adora Todo mundo tá dançando, arrumando, bota a barba E a macharada quer, e a mulherada adora E aí vai subir o seu pé, e aí vem 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 Hoje o sonho que balança o baile não há Vida mais! Swing! Essa é a bola de gaminho! Uh! Uh! Prazer! Uh! Assim ó! Eu quero ver tu balançar, quero ver tu swingar Uma dança da brigadeira que chegou para ficar Quero ver tu avançar, quero ver tu swingar Uma dança de um amigo, vem fazer seu rio Olha que a macharada quer, e a mulherada adora Todo mundo que tá dançando um barrofado, bota, bota E a macharada quer, e a mulherada adora Todo mundo, vem seu rio Eu disse bota, 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 bota Uh!